Harden Davidson é um sonho pra muita gente, inclusive pra mim, mas só se ela não sair da sua garagem. A partir do momento que ela saiu da tua garagem, aí o negócio já muda, pelo menos aqui no Brasil. Salve Motocas do YouTube, tudo bem? Eu sou André Martins e esse é meu canal Motocas071. Já se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade sobre motos e viagens de moto. Quanto mais eu converso com donos de Harley, e eu tenho muitos amigos que são donos de Harley, mais eu tenho reforçada a minha opinião. Eu vou contar uma historinha pra vocês. Conversando com o Maurício, um grande amigo meu, dono de uma Fatboy linda 2012. Perguntei pra ele, a esposa dele tem uma Sportster e ele tem uma Fatboy. E ele me contou uma história muito interessante, que ilustra isso que eu vou dizer pra vocês. Ele falou que quando foi comprar a Fatboy dele, se não me engano, tinha uma Fatboy, se não me engano era 2014. Essa moto, gente, ela tava com exatos sete quilômetros, tá? Ele comprou a moto dele, acho que foi em 2018. Se minhas contas não estiverem erradas, essa moto tinha quatro anos. Pode ser que eu tenha me confundido numa data ou outra aí. Mas enfim, dá pra vocês entenderem o drama do negócio. Como é que uma pessoa me compra uma moto zero, roda sete quilômetros, e depois de anos coloca a moto pra vender? Qual que é a conclusão que você tira disso? Que o cara comprou a moto, foi pra casa dele, e não saiu de lá nunca mais a moto, né? E é muito comum a gente ver as HDs da vida aí, que tem quatro, cinco anos de uso, com cinco, seis, sete mil quilômetros rodados. Às vezes nem isso. Isso é muito comum, muito comum mesmo. E você vê as motos impecáveis, né? Impecáveis. Como se fosse uma moto zero. Às vezes você vai comprar uma moto em 2014, e a moto tá zeradíssima. Qual que é a conclusão que a gente tira disso? É que a Harley é uma moto feita pra ficar na sua garagem. Mas por que é que isso acontece? É muito simples, gente. É muito simples. Se você vai trocar o óleo de uma moto japonesa aí, de uma Shadow, de uma Drag Star, o valor é X. Se você vai no mesmo lugar, trocar o óleo da sua Fatboy, da sua Sportster, da sua Dyna, o valor é 4X. Se você for na concessionária, esse valor vai pra 10X. Não dá nem pra falar em concessionária aqui. É tudo muito caro. Você vai comprar um Sissibar, da Wings Custom, é 2.300 reais. Esse mesmo Sissibar, há dois anos atrás, tava custando 850 reais. Muito disso. É a questão da modinha que se tem hoje ainda, né? De se ter Harley. Tem muita gente que tem Harley e compra só pra falar que tem, pra deixar na garagem. E, infelizmente, é assim. Infelizmente, as coisas estão acontecendo desta forma. Pra você ter uma Harley, realmente vale a pena? E você conseguir manter essa moto. O ideal é você aprender a mexer com ela, pelo menos a fazer o básico. Aí você já economiza um bom dinheiro. As concessionárias, sabendo desse perfil do usuário da Harley, que o cara não sai de casa, a não ser aos domingos, pra andar, às vezes, 20 km, 30 km, tomar um café da manhã e voltar. O que que eles fazem? Eu tô falando isso porque eu já tive uma proximidade muito grande com o gerente de uma concessionária Harley Davidson. Eu não tô falando aqui à toa, aleatoriamente, tá? Então, eu tô falando aqui com propriedade, que eu ouvi da boca, de um gerente de uma Harley Davidson. Por que que existe o ROG? Por que que existe os passeios que eles promovem em grupo? Por que, gente? Me responde. Me responde. Bota aí nos comentários. Por que que você acha que eles planejam esses passeios com a galera aí? E existe esse motoclube? Vamos lá, né, gente? Não precisa ser muito esperto. Depois de ouvir tudo isso que eu falei, é óbvio. Eles fazem isso pra incentivar as pessoas a rodarem com as motos. Mas não porque querem proporcionar uma experiência, né? Ou, vamos rodar em grupo na estrada. Não, meu. É porque eles querem que você, que a tua moto gere manutenção. Se você não rodar com a tua moto, ela não vai gerar manutenção. Você vai ferrar a tua moto, que ela vai ficar parada anos e quando for andar, aí sim vai gerar manutenção. Mas não é isso que eles querem. Eles querem que você rode com a sua moto pra gerar manutenção. Porque a concessionária ganha e ganha muito com manutenção. Então, por isso que é tão difícil a gente conseguir ter uma moto dessa no Brasil. É muito difícil. As motos são super valorizadas. Ter Harley é a mesma coisa que você ter ouro. Parece que o negócio nunca desvaloriza. Só valoriza. Parece vinho. Quanto mais velha fica, mais cara é. Eu tô tentando ter uma Fatboy já faz quanto tempo? E quanto mais informação eu pego, menos coragem eu tô tendo de ter uma. Poxa, é a moto que eu sempre quis ter. Mas é difícil você decidir e falar pô, vou ter uma moto dessa. Tem uma Harley ali no apartamento, no prédio onde eu moro, que dá pra contar nos dedos quando essa moto sai da garagem. Harley Davidson, no Brasil, é uma moto feita e perfeita pra se ficar na garagem, pra se tirar fotinho e pôr no Instagram. Porque se você for fazer o uso dessa moto como tem que ser feito, você vai ter que ter muita bala na agulha e muito, ó, dinheiro no bolso. Infelizmente, se você é amigo de um mecânico ou entende um pouco, aí são outros 500. Mas cidadões comuns como eu e você, a gente vai passar por essa triste realidade aí. Beleza, gente? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus, valeu. Fui! Fui! Fui!